Fala galera, Rafa Mito na área trazendo pra vocês, dessa vez zerando com o personagem Rain Sim galera, nós treinamos aí, fizemos aí o combo do Rain, tá aí o vídeo no canal E se você curte esse vídeo, galera, já deixa aquele like aí pra ajudar a gente no canal E cada vez o YouTube divulgar mais o nosso canal para mais pessoas, galera E não custa nada pra você, também se inscreva no canal aí pra você não perder mais nada, nenhum conteúdo sobre games, beleza? Então simbora aqui, nós vamos usar a torre do campeão, tá? Vamos usar o personagem Rain, tá? Vamos usar a Sarena, como fizemos no combo, e vamos colocar no muito difícil, tá galera? Vambora! Sub-Zero é o primeiro personagem, vambora Joga Joga de novo Caramba Caramba Errei Tive que usar, mano Vamos usar, sabe? Tive a paradinha nele Vambora Aí droga, ele vai fazer? Eu queria fazer o fatal blow Joga 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 Jog Jog We Vambora Errei Ó, errei de novo Droga Ai, droga Ele usou Fatal Blows O X-Ginca é maneiro, né, cara Eu me deu, eu me deu Vem de novo A Elvis Deu uma barrinha Boa Tem um bem legal, hein Droga 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 Ai droga 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 Pegou Toma Pegou o Fat роз Aí sim É só tô com um né Tô com um e o clássico Tô usando o normal, bora ver, bora finalizar o Liu Kang, Liu Kang bem maneiro finalizado Serra, dividiu, a referência é dividir o mar vermelho né cara, bem maneiro Bem maneiro e bíblico, esse fatal, fatalist dele Limei Bom, não vai errar Bora Tô que usar o fatal blow cara Desgramado me meter da porrada Ai merda, ela me pegou Ambos utilizamos o fatal blow cara Só que ela me finalizou com o fatal blow né Ronda 2 Fábio 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 Errei o combo, cara. Boa! Toma! Pumbão, hein, filha? Pumbão! 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 Aí! Deu bom agora! Uau! Vai atrás daí? Vai atrás, B. Essa merece, mano! Tinha de ser trouxa. Eu achei uma outra entrada melhor, galera. Aquele combo ali é melhor, dá mais dano. Mas essa entrada é mais interessante. Essa entrada para o competitivo é mais interessante. Cada entra xx e é bem rápido que entra, né? Então o frame drop é muito tranquilo. Bora com o Glau! Qual? Eu ia chamar aqui a coisa. Puxa, meta pra estalhe, mas... Ai, droga! Ah, mano! Acabou com a minha parada, hein? Errou! Acertou? Eu tava defendendo, cara! Ah, mano! Eu tava defendendo! Ah, mano! É muita sacanagem, cara! Ah, mano! É muita sacanagem, mano! É muita sacanagem, mano! Round 2, fight! Aí ele agarrou, né? Aí eu fui trouxa. Agora ele vai receber. Na vez de usar o fatal blow dos guerreiros? Eu tô de barra, né? Boa! Com bem nele. Round, fight! Tem que achar um combo de... Toma! Toma! Hora de te matar, Kung Lao! Era uma vez um Kung... Um Kung Lao. Serra! 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 Rain, yes! Complicado é dar aquela entrada, né, cara? Baraka! Baraka Striker, vambora! Vem, guerreiro! Baraka! Muito forte, cara! Rápido também, né? Droga! Esqueci que eu tava sem barra. Um TTK High ele não deu. Car... A Silua agarrou, fera! Ui! Errei! Como é que pode isso, cara? Vai pegar? Pegou! Não! Imaginando se ia pegar ou não ia? Acabou pegando. Nossa, se matou, cara! Perfeito! Perfeito! Olha isso, mano! Olha esse baraka, mano! O Ed Boom? Olha isso, mano! O Ed! O Ed! O Ed Bunda! Errou! Como? Como? Como ele me matou? Eu não sei. Ai, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Que safado, mano! Que orgulho é esse! Ai, ele chamou o filho do manego! Droga! Errou! Boa! Esse merece ser finalizado bonito, hein! Eita! 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 Mano! adapta! Bora o Ed Bunda! Borra! Bora ganha! Bora ganhar Ed Bunda! Ela é muito rápida, mano! Olha isso Droga Ah meu deus Ah meu deus Toma Alô Edbunda Alô Edbunda Olha isso Pegou? Apertou o botão e ele tomou a parela Droga Toma Ah Tentei Tentei Joga Alô Edbunda Toma Merece morrer se eu acho em Tentei 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 Olha isso Caramba Foi bem ele Toma Brutalizado Cage Você foi brutalizado Maluco Tane Cano Bora Mostra-me do que você é feito Nossa mano Que golpe é esse mano Droga Pegou porque eu sou trouxa Né cara Aí Ela gostou fatal blue E eu eliminei Droga Gastei uma siren Gastei uma siren Tá morrendo fatal Pegou Morrendo fatal Pode ser Você trouxa Fatal blues Vai ser dividida Ao meio Beleza Beleza Agora faltam dois né É o próprio Rain E depois o Xangão O que é o Rain O que é o Rain É o Rain O que é o Rain Eita mano, ta dificil Não prevalecerá Round 2, Fight! Pegou? Acho que eu matei ele com esse Fatal Blu hein! Bora! Droga! Droga! Fora! Droga! Droga! Não pegou mano! Não pegou mano! Chutão hein! Meres! 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 E se meres! 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 Jizung e Qun-Ti Bora Bora Super Xangão Vamos ver o que você tem de bom Auto-Blo A Elbis Boa Boa Rebentei Galera E galera Zeramos ai Com o Rain Se você curtiu já aproveita e deixa aquele like Me ajuda pra ajudar a gente no canal Seja gostoso Se não é inscrito e ativa o sino das notificações do AP Camarados São Mundo dos Gamers Vamos ver ai o final do Rain A 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 CIDADE NO BRASIL